Olá seja bem-vindo ao meu canal e no tutorial de hoje eu vou estar criando para vocês esse look maravilhoso para você se divertir no seu halloween da super sex drag queen vamos assistir agora então antes de começar a se maquiar a gente tem que ter certeza que a nossa pele está totalmente sem óleo eu estou usando um tônico para remover todo o óleo e para ter certeza eu ainda seco um pouco com o secador e com uma cola em bastão eu passo em sentido horário e também em sentido ao contrário nas minhas sobrancelhas e com um pincel eu penteio elas ao contrário para cima do lado até eu ter certeza que ela está totalmente fixada sem um pelinho arrepiado e para completar eu seco novamente com o secador e com essa base em bastão da catarina rio eu passo uma camada grossa e aí com essa esponjinha umedecida no fix plus da mac eu vou estar esfumando toda minha sobrancelha até a próxima sobra as pálpebras e com ajudazinha dos dedos também e com esse pó eu certifico que a minha pele está totalmente seca preparada para a gente começar a nossa maquiagem com lápis cremoso de boa qualidade eu vou estar fazendo criando meu côncavo observe esse côncavo é quase próximo a sobrancelha e conheci pincel da make up forever eu esfumaço esse é um pincel preciso ele é mais usado para aplicação de sombra mas eu estou usando ele para esfumar e com uma sombra marrom eu vou estar esfumando acima daquele esfumado de preto pessoal eu começo essa maquiagem colocando de pouco a pouco eu não vou de uma vez só aplicando muita sombra ou base agora é o momento que eu estou criando meu delineador eu puxo bem próxima em contra o outro e eu delineio todo o olho fazendo um delineador mais ou menos grosso como vocês estão observando e aí com aquele pincel eu esfumaço novamente eu esfumo novamente relembrando a gente coloca de pouco a pouco agora comecei a trabalhar entre a minha o meu côncavo normal e a pálpebra esse rosa é um pigmento rosa da Kiko eu também trabalho com bem pouco eu só vou marcando esse corretivo branco eu vou estar usando sempre eu vou e volto nele agora eu estou criando a pálpebra com essa sombra preta eu vou estar escurecendo um pouco mais próximo ao meu côncavo e realçando um pouco esse esse preto que eu delineei o meu olho observando eu estou criando um outro côncavo embaixo para que pode dar um sombreamento na maquiagem para inserir a cor mais precisa eu vou estar pintando um pouquinho desse lápis na minha mão eu pego passo o pincel lá e eu vou passando com mais precisão nesses riscos que eu preciso que esse acabamento seja bonito então eu sempre toco com o pincel naquele risquinho que eu dei na minha mão e volto lá agora com o gel delineador eu vou estar passando olha eu voltei naquele côncavo que eu criei para estar aumentando um pouco essa cor então eu tenho que ser rápida porque eu não posso deixar esse delineador secar eu levo até embaixo bem preciso esse pincel que eu estou usando é um pincel chanfrado e depois eu puxo do meu cantinho do olho até lá para os dois se encontrarem e agora com esse pincel de esfumar eu estou esfumando antes que seca porque senão vai ficar aquela linha marcada e não vai ficar interessante aí eu esfumo bem esfumadinho embaixo e em cima eu crio um pouco o côncavo de uma forma mais interessante porque eu vou estar usando os cílios mais na frente você vai estar entendendo uma interação de quando você esfuma um delineador lembre sempre de não colocar muita quantidade porque esse delineador ele espalha bem e não se preocupe que consertar uma maquiagem assim é sempre maquiagem artística é sempre interessante fazer e esse é um dos personagens bem alegre bem divertido de fazer eu costumo falar que essa maquiagem de hoje é um livro de dificuldade entre 8 para 9 então você tem que prestar bastante atenção com cuidado e treinar sempre que você consegue fazer uma linda dry cream feita esse delineador realcei bem as cores do preto agora eu volto com o branco que eu preciso de realçar eu preciso de começar a colocar cores para o olho não ficar morto porque uma dry cream é interessante quando ela é bem alegre bem festiva então nas minhas pálpebras eu estou acrescentando aquele branco para começar a dar vida nesse olhar muita calma com o pincel pequenininho bem preciso você pinta essa pálpebra olha agora eu estou acrescentando o rosa é o mesmo pigmento rosa só que eu estou colocando uma camada um pouco mais forte para trazer vida né como eu já falei eu preciso que o olho esteja bastante vida com um acabamento bem bonito então é um olho que você vai devagar não adianta você querer acrescentar tudo de uma vez que você não vai conseguir um bom resultado terminei o horário de limpar a pele eu já passei um prime no meu rosto e agora eu venho com essa base em bastão com o pincel kabuki eu estou espalhando todinha essa base tá percebendo que é uma camada mais forte e por que que é uma camada forte porque é um personagem as dry cream elas precisam de esconder a barba elas criam uma pele super interessante e com fix plus e essa esponjinha eu vou esfumar toda essa pele agora eu peguei uma capa de natação que eu tenho velha eu fiz um buraco em cima puxei meu cabelo e eu peguei essa base full coverage da mac e eu pintei entre a minha pele e essa touca e com essa esponjinha eu esfumei um pouco você pode estar usando o corretivo tá aquele branco eu só usei a full coverage branca pra vocês saberem que a gente tem várias opções e com a mesma base que eu usei a minha pele eu começo a pintar esse spray que eu estou colocando essa esponja agora é água porque eu não vou gastar meu fix plus né minha filha toda nessa peruca que eu estou criando então eu estou formando toda uma careca estão observando com base e essa full coverage então eu uso a mão, eu uso a esponja agora eu venho com o mesmo pigmento sempre com o pincel também de precisão mais gordo eu estou fazendo umas esfumadas na cabeça pra criar uma cabeça interessante, alegre, festiva com o pincel de blush eu estou agora voltando lá naquele branco e brincando com as cores então geralmente se esfuma o que eu dou é uma brincadeira, eu estou criando um contorno na testa esse contorno poderia ter sido feito com uma base mais escura mas como eu quero muita alegria e por esse mês ser rosa, eu quero bastante rosa eu decidi fazer um contorno rosa e aí eu começo da forma no meu rosto, da forma medieval eu estou usando esse corretivo da MAC então eu passo nele em volta dos meus olhos, volto o nariz eu começo a aplicar porque a gente precisa de uma pele bem interessante nessa maquiagem no queixo sempre, porque as drags sempre fazem os queixos pra ficar mais fininho, aquele troque lindo e eu volto com o meu corretivo branco da Léa Mascar estão observando que esse corretivo é um coringa na maquiagem a gente usa pra várias coisas aí eu ilumino na minha testa eu ilumino meu nariz eu faço meu queixo novamente e eu realço meu bigote chinês e com uma esponjinha eu vou esfumar todas essas duas misturas eu mudei com uma esponjinha um pouco menor ela é mais precisa e eu esfumei agora com o lápis bem da cor eu só vou estar marcando eu estou criando uma falsa sobrancelha esse não é o resultado final só pra marcar onde que eu preciso de pintar eu voltei com aquele mesmo corretivo branco e eu estou pintando acima daquela cor escura onde que eu criei meu congo pra dar volume e agora com o pincel de esfumar eu esfumo só pra dar uma iluminada antes de eu fazer uma sobrancelha agora com esse delineador azul da MAC eu estou fazendo uma sobrancelha mais caricata sabe só pra dar um acabamento bonito né nessa maquiagem então eu faço ela grossinha depois eu puxo mais fino e com o pincel chanfrado eu vou estar tirando esse excesso porque eu não quero uma sobrancelha muito marcada eu quero uma sobrancelha pintada bem discreta voltando no meu gel agora com esse pincel bem fininho eu amo esse pincel gente aí eu vou estar fazendo um delineado embaixo só com um delineado artístico olha bem eu não cego o contorno dos olhos eu vou criando uma forma embaixo eu dou aquela pequena puxada próxima os olhos e dou pra fechar um pouquinho pra aumentar aquele delineador e embaixo eu faço bem largo voltando no meu bom e velho amigo corretivo branco olha eu vou estar criando embaixo e próximo esses cílios e bem rente a linha d'água eu estou passando ele agora você consegue ver melhor tá vendo? observa onde que eu aplico o acabamento como vai ficar nesse olho com vida e bonito esse gel delineador é interessante então sempre você fixa esse é o momento que você vai estar fixando e vai estar criando esse olho pra ficar bem interessante eu estou usando o pó translúcido da Lea Mascar que ele não reflete a luz toda a minha pele então isso agora é bem importante você estar usando você vai estar matizando essa base eu peguei um blush da MAC essa é uma paleta que eu estou montando que é só de blush colorido e eu usei esse blush rosa da MAC aí deu uma arraçada agora eu peguei um contorno só pra dar uma escurecida embaixo desse ossinho da bochecha eu vou no meu nariz bem próximo em cima pra dar um sombreamento bonito no rosto aí dou aquela puxada próximo aos olhos aí você vai ver como vai ficando bem interessante eu estou amando fazer essa maquiagem e com aquela esponjinha menorzinha eu vou estar esfumando tudo encontrando todas as cores e com o lápis rosa da Kiko eu vou estar delineando todos os meus lábios e com o meu amiguinho corretivo branco eu estou passando no centro dos lábios e o contorno geral vem por esse pigmento rosa com o convex eu levanto com a máscara beijinho agora é o momento de colocar os cílios eu pego agora eu faço tipo uma aberesco um tribal próximo só pra dar um acabamento melhor o estúdio fixo eu coloco no meu rosto todo até passei um pouco na cabeça e com esse glitter eu joguei em cima menina não é que eu joguei em cima e a cabeça foi caindo pra baixo e foi dando um efeito interessante e eu não usei glitter em cima dos olhos como é uma maquiagem que eu vou dançar a noite toda então eu não posso ter glitter em cima dos olhos eu estou usando pra iluminar as minhas bochechas estou usando como iluminador esse glitter olha que lindo que fica gente eu passo bastante no queixo também na testa estou toda brilhosa estou ficando orando estou ficando linda então meus amores pra terminar o louco com vocês só pra vocês entenderem olha eu usei esse glitter eu coloquei aqui no centro dos lábios eu coloquei gloss coloquei gloss transparentes e aí eu fixei para a iluminação das minhas bochechas na testa eu usei esse glitter mais rosinha o cabelo eu quero usar só esse medieval aí eu decidi usar esse colar aqui bem interessante e este é o look de hoje tá meu bem e esse foi o look de hoje eu espero que você tenha curtido bastante como eu curti amei fazer esse look e pessoal eu usei rosa pra lembrar vocês que esse é o mês rosa então o melhor remédio que existe é prevenção meninas vamos se prevenir é só fazer o exame e muito obrigada por você estar assistindo lembrando de compartilhar com seus amigos dá um like bem gostoso pra mim e se inscreva no meu canal meu amor semana que vem tem mais um tutorial lindíssimo pra você um beijo e até a próxima tchau e viva o Halloween tchau